Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos continuar com a nossa série do Lixo ao Luxo mais 7 bebês. Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Bora jogar! Beleza, pessoal? Estamos aqui com Maria Biju. Gente, eu passei o dia inteiro cuidando das crianças e colhendo coisas. Primeiro eu colhi as coisas e depois eu vim cuidar das crianças, tá? Outra coisa é, eu fiz o sinhoff pra não ficar muito repetitivo, ficar no vídeo só mostrando cuidando de criança, amamentando, trocando fralda, amamentando, trocando fralda. Eu sei que acaba ficando um pouco enjoativo pra quem tá assistindo. Então eu fiz o sinhoff pra ver se a gente consegue fazer alguma outra coisa hoje no vídeo. Mas vocês estão vendo, ó, já tem criança que a fome já tá baixa. A fome deles abaixa muito rápido, então assim, não dá tempo da gente fazer muita coisa. Mas enfim, galera, ó, eu colhi algumas coisas, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu achei duas rãs aqui que vale 10 simolions cada. É, ah, eu poderia tentar procriar, mas eu vou procriar com a de 100 mesmo. Porque pelo menos é um dinheiro que já é garantido, né? Essas de 10 eu vou vender. Aí temos uma de 100 aqui pra vender. Pronto. O que mais? É limão, vou vender. Salsa, cápsulas que eu desenterrei, tá? Peça de aprimoramento que eu também desenterrei. Achei um metal, já dá pra fazer uma joia. E temos um fóssil aqui, ó. Vale, caraca, 250. Não, eu vou guardar. Eu vou guardar o fóssil pra vender na mesa. Mas eu tô bobeando, gente, de vender ele direto aqui. Sendo que eu posso vender na mesa. E vocês tão vendo que eu já tinha um pouquinho de dinheiro? Aconteceu aquela ligação lá, perguntando da herança. Eu tirei um print, vou deixar aqui pra vocês verem, né? Que apareceu o lance da herança. E aí eu perguntei quais eram as condições. Eu acabei ganhando mil e pouquinho. Eu printei pra vocês verem aí o valor que eu ganhei, tá? As joias já estão aqui energizando. Ó, temos 5 horas até completar a energização. Eu acho que eu já vou acordar. Eu pedi uma encomenda aqui de pão. Tá aqui, ó, a minha sacolinha. Deixa eu descarregar. Vou comer, né? Porque eu tô com fome. Então, primeira coisa. Cuidado a Maria. Ela precisa comer. Depois ela vem amamentar. Deixa a criança aí. Vacilona você, viu? Agora você vai amamentar também. Quem mandou? Nossa, velho. Não era pra você pegar? A criança tava lá de boa. Já começou, né? A patifaria. Gente, eu tava procurando algum mod. Pra ver se o Sim para de ficar comemorando em todo o marco que a criança... Porque, assim, todos os marcos que as crianças têm... Ela para tudo que tá fazendo pra ficar comemorando. Isso é bem... Deixa... Ai, eu já comecei estressada esse vídeo. Vamos ver se agora ela vai. Então, como eu tava falando, né? Amamenta aí, mulher. Você vai largar a criança lá no quinto dos infernos. Vai pôr no chão. Mano! Respira, Isabela. Respira. Amamenta essa criança. Você pegou? Ela tava quietinha lá na dela. Agora você vai amamentar. Tá com fome? Que se dane. Tá? Tô nem aí. Eu mandei você comer, você não foi. Agora você vai amamentar. Amamenta. Ai, 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 ai. Me tirou completamente do sério isso. Enfim, gente. Como eu tava falando. Toda vez que a criança tem um marco, ela para tudo que tá fazendo só pra... Uh! Comemorar. E eu queria que tivesse um mod pra ela não ter... Pra ela não fazer isso. Mas eu não achei. Porque é bem irritante. Tipo, ela para tudo só pra comemorar. Sabe? Nada a ver. Ai, ai. Eu queria realmente começar o vídeo não amamentando criança. Mas tudo bem, né? Não tem jeito. Tô eu aqui amamentando as crianças. Tá tudo bem. Tá? É assim mesmo. Bom, falta dois aqui pra comer. Mas eles estão dormindo. Vou deixar dormir. Depois eu venho amamentar. E vou comer também, né? Tô morrendo de fome aqui. E acabei de ver que tem outra coisa de rã pra colher aqui. Então, vou pegar. Tem salve aqui também. Vou pegar. E comer meu pão. Ai, o pão salvou. Olha lá. Ela tá indo... Gente, ela para tudo que tá fazendo só pra comemorar a porcaria do Marco. Porque a criança botou o pé na boca. Mulher, toma fogo aí na cara, né? Ah, pelo amor de Deus. Para tudo que você tá fazendo pra ver a criança botar o pé na boca. Ai, nossa, como se você tivesse tempo pra isso, né? Ah, não tem paciência nenhuma pra essa Maria, viu? Maria Biju, ó. Só me irrita. Deixa eu ver. Essa rã custa R$35,00. Tá? Vamos vender. E a sálvia vamos vender também. É barato demais. Ai, gente. Nem compensa, viu? Eu vou encolher aqui. Bom, tá de madrugada. Eu vou tentar vender essas pedras. Será que aparece algum comprador? Eu vou tentar. Deixa eu ver. Expor objetos. Ah, eu vou tentar, né? Que custa. Come aí seu pãozinho. Depois você vai lá expor. Gente, assim, eu sinto que eu só vou realmente conseguir, assim, me empenhar bastante em conseguir dinheiro quando essas crianças virarem bebê. Porque aí elas vão tá mais independentes, né? E aí eu vou conseguir correr atrás de fazer o que eu preciso fazer. Porque, assim, como bebê de colo, eles são completamente dependentes da Maria pra tudo. Então, fica complicado da gente fazer joia. Fica complicado da gente caçar as coisas. É extremamente difícil, sabe? Vamos ver se tem algum doido que vai vir comprar duas horas. Ela largou tudo pra ver o que tá com... Ah, não. Ela vai limpar. Pelo menos tá indo limpar, né? Tá. Tudo bem. Não vai aparecer, gente. Porque ela não tá mais na... Ai, tem um aqui. Gente, tem doido pra tudo, né? Em plena madrugada. Terminou de limpar? Volta lá pra mesa. Bota aí o Lazuli no lugarzinho dele. Isso. E agora volta aqui pra mesa. Assuma o controle. Eu não acredito que tem doido que... Ah, ela largou, gente. Ela não vai. Você já limpou o Lazuli. Ih, o Onix deu a primeira palavra. Que fofo. Ah, não rolou a venda aqui. Os caras veem, mas quando eu não tô na mesa, eles não compram. Eu tenho que tá com o controle assumido, né? Pra eles comprarem. Tudo bem, né? Fazer o quê? Bota o menino no tapete de novo, mulher. Ai, bota, vai. Botou no chão. Vamos ver se terminou de energizar. Já energizou, gente. Energização completa. É... Ai, vou... Deixa eu ver quanto é que vai custar. 240... Ai, quanto que custava antes? Não lembro, mas eu acho que ficou mais caro. Deixa eu ver aqui. Ó, 240. Eu vou tentar vender na mesa. Deixa eu só amamentar essa aqui. Porque essa aqui é a única que não foi amamentada ainda. Esse, na verdade, é o Citrino, né? Gente, o Citrino é feiticeiro. Ele tem a... Ó, a pedra Glimmer. Eu nem reparei, né? Deixa eu ver quem que é feiticeiro aqui, ó. Vamos ver. A Jade é humana. O Citrino é feiticeiro. Não, pera. O primeiro era o Jaspe. O Jaspe é humano. O Citrino é feiticeiro. A Jade é feiticeira. A Rubi é humana. A Esmeralda é feiticeira. O Onix é humano. E o Lazuli é humano. Então, temos o Citrino, a Jade e a Rubi. Não, e a Esmeralda de feiticeiro. O resto são humanos. Tá legal, né? Ai, ai, lavou eu fedendo de novo. Ai, gente, eu vou comprar um chuveiro, tá? Não tá dando, não. Esse fedor tá difícil. Não dá pra eu ficar indo lá no barco pra tomar banho toda vez. Deixa eu ver aqui. 370, 500. Ai, vou comprar esse aqui de lona, tá? Putz, se bem que daqui a pouco eu vou ter que ter banheira, né? Nossa, ai, não. Eu não vou pensar no amanhã, não, tá? Por enquanto vai ser esse aqui, ó. Tá, de lona. Chuveiro de acampamento, né? Só pra eu não tomar uma ducha. Porque a bichinha tá podre de sujeira. Vou tomar uma ducha. E vou tentar vender, tá? Vou deixar as crianças aqui. O problema é que ela larga a mesa, né? Pra vir cuidar das crianças. Isso atrapalha demais, 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 demais. Mas tudo bem. Vou tomar uma ducha. Só isso? Toma a ducha direito? Gente, ela não tá tomando banho direito. Olha. Que absurdo. Por que não? Deixa eu ver. A ducha é vaporosa. Ela não toma banho. Ela não tá tomando banho direito. Mais essa. Fica fedida, então. Nossa, que raiva. Deixa eu ver. Tem coisa aqui pra colher. Ah, 16 simoleons. Depois eu colho. Vai, vou vender. Ah, criança. Fica aí, tá? Me deixa um pouco. Preciso viver também. Eu não posso ficar só aqui. Aí, ó. Cagou. Tá tudo cagado aqui. Ah, fica cagado. Ah, não posso viver só em função de cuidar de criança, não. Eu, hein? Assumei o controle. Ah, esqueci de botar os cristais. Dispõe aí. Ela larga tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Pra cuidar das crianças. Eu não consigo vender. Gente, eu vou pôr 300%, tá? De preço. Ó, meus cristais estão qualidades excelentes. 688 se eu vender. Nossa, já ia me ajudar tanto. Vamos ver se aparece alguém. Ó, tá aparecendo já. Ô, Ian. Você é rica. Ela largou tudo. Ela largou tudo pras crianças. Agora eles não vão comprar. Deixa eu tentar fazer uma abordagem. Ah, pelo amor de Deus, Maria. Deixa a criança quieta aí, cara. Ai, gente. Eu vou mandar pra creche de novo. Tá? Só assim pra eu conseguir vender. Peguei. Primeiro, né? Primeiro lugar. Cuidar da minha higiene, pessoal. Depois eu vou dar um cochilo no banco. Depois eu vou comer. Porque não adianta nada eu querer vender estando desse jeito que ela tá. Ela não vai conseguir. Então, vamos aproveitar a ausência das pestinhas. Né? Vamos se cuidar. Lava de novo. Escova o dente. Até ficar completinho, vai. Pronto. Agora cochila. Vai lá cochilar. Quando você acordar, a gente vai vender, tá bom? Vai. Isso. Gente, só assim, tá? Pra eu conseguir me cuidar. Fugindo das crianças. Ai, que judiação. Você tá sendo uma mãe relapsa, viu? Muito... Nossa, gente. A energia tá subindo numa vagareza. Vou ficar aqui o dia inteiro cochilando. Larga a criança na creche e corre pro mundo. Tá certo isso, né, Maria? Você acha que tá certo, né? Ai, gente. Assim, tá? Foi o dia inteiro aqui pra tirar um cochilo. A energia subiu pouco. Tá na metade, mas tudo bem. Pelo menos ela conseguiu dar um up, assim, nela. Eu vou colocar minha mesa aqui fora. Cadê ela? Vou botar minha mesa aqui e vou tentar vender as minhas coisinhas. Assim, se eu conseguisse vender tudo que tá na minha mesa, nossa, já ia ser um sucesso. Porque eu tenho, ó, dois cristais energizados e tenho duas, dois fósseis. Que são, assim, custa caro. Então, eu vou tentar vender, né? Agora não tem nada, assim, que vá atrapalhar, tipo, criança pra distrair, nada, né? Ai, vamos tentar. Nossa Senhora. Vamos ver, né, se vai aparecer alguém. Ó, talvez eu não dê muita sorte, mas dessa vez eu tô bem. Então, quem sabe? Eu só preciso de um pouquinho mais de carisma pra eu conseguir vender, assim, legal, né? Vou tentar uma abordagem aqui. Vamos ver se dá certo. Eu falo, moça, tudo bem? Compra aí, cristalzinho, ó. Se você comprar esse aqui, você vai ter um desenvolvimento no trabalho. Ela vazou. Não, eu não vou ficar fazendo abordagem de venda, não. Só vou ficar aqui assumindo o controle e deixar quieto. Cara, apareceu um monte de gente, mas ninguém compra. Eles só olham. Aí, ela fica batendo papo. A Maria não tem foco nenhum, mano. Que raiva, cara. Ela largou o controle da mesa. Eu tive que botar ela pra assumir o controle de novo. Aí, fica batendo papo, sabe? Não tem foco pra vender. Gente, ninguém compra. Ninguém. Vocês têm noção disso? Cara. Ai, eu vou chorar. Vai. Por favor. Nossa, vender na mesa de comida é muito mais fácil. Comida vende muito rápido. Agora, essas coisas aqui, não tá vendendo. Meu Deus, eu comprei mil simoleons. Mil simoleons. A pedra custava mil? Não era duzentos e pouco? Caraca, o fóssil que eu achei. Mil simoleons. Nossa, gente. Primeira vez que eu tenho dois mil simoleons no bolso. Vocês têm ideia do que é isso? É muita grana. E aí? Ah, vou começar outra, tá? Vou começar outra. Quero nem saber. Não, tá indo pro lote. Tá bom, tá? Chega, né? Tá, vou guardar aí suas coisas. Guarda a mesa. Pelo menos eu consegui mil simoleons já é alguma coisa, né? Coloca no inventário. Vai fazer xixi. Escova o dente de novo e vamos pra casa. Olha, então, o fóssil eu vou vender, tá bom? 70 simoleons. Tá, tudo bem, né? A gema. Nossa, gente. Tem prazo de validade a energia. Dois dias. Ai, mais essa agora, né? Bom, essa aqui... Eu... Eu tenho mais sucesso com interações amigáveis e ganho carisma mais rápido. Mas como é que eu faço? Eu só uso e pronto? Já começa a subir meu carisma? É, eu posso praticar um discurso, né? Gente, tô pensando em pegar esses dois mil simoleons. E... Vocês estão no chão... Ai, por que vocês voltam no chão? E fazer um cômodo aqui, sabe? Só pra eles não ficarem ao relento. Tá dando pra levar o barraquinho desse jeito, mas um cômodo seria melhor, né? Deixa eu ver quanto eu gastaria pra fazer um cômodo. Ó, se eu fizesse um cômodo... Nossa, 1.500. Ai. Não, não vou fazer, não. Deixar desse jeito por enquanto. Eu vou deixar o outro cristal aqui energizando, né? Olha só, energização lenta devido à lua nova. Tudo bem, não tem problema, não. Eu vou deixar o outro também, porque eu vou dormir. Tá? Vou aproveitar que as crianças chegaram, né? Zero bala. Vou dormir. Eu consegui, gente. Eu consegui dormir uma noite inteirinha. E minha energia subiu 100%. Nossa, tô tão emocionada. Ó, tá avisando que já tá chegando aniversário. Assim, o desespero é tanto. Que os dias passam e a gente não percebe, né? Já tá chegando aqui o aniversário. O aniversário deles é amanhã. Nossa, não vejo a hora desse momento chegar. Ai, nossa. Vou ficar tão aliviada quando eles virarem bebê. Ai, que bênção, viu? Bom, vou começar aqui os cuidados, né? Amamentar. Trocar a fralda. Vai, mulher. E fica nesse lenga-lenga de pôr no chão. Pega no colo. Põe no chão. Pega no colo. Põe no chão. Pega no colo. Ela não para. Eu tô me segurando pra não xingar. Olha, eu não sou de xingar, gente. Mas vocês não têm noção. Do quanto eu me seguro pra não xingar nessa série. De tão... Com tanto ódio que eu tô sentindo. Dessa mulher que não faz as coisas quando a gente manda. Eu tô, assim, saindo do meu limite, sabe? Mano. Eu coloquei a Maria pra amamentar o jaspe. Ela pegou, foi lá. Pegou o citrino que tava aqui. Botou no chão. Sentou na cama. Pegou o onyx que tava aqui. Vai botar no chão. E alimentar o jaspe que eu mandei, ela não vai. Essa vaca. Gente, eu não xingo, mas... Chega segunda-feira logo. Ó, eu larguei mão, tá? Desisti de botar a criança no tapete. Porque ela quer ficar botando a porcaria da criança no chão. Perdão, gente. Não é porcaria, mas ó... Tá? Ela quer botar no chão? Fica no chão, tá? Entreguei pra Deus. Tô, ó... Nem aí mais. Perdi a paciência. Essa... Burra. Burra pra caramba. Você é muito burra, menina. Aff. Quer ficar no chão? Fica no chão, tá bom? Só vou amamentar. Vai ficar de fralda suja. O importante é não passar fome pra não levar, né? Pra não levar as crianças. De resto, ó... Que se dane. Tô nem aí. Só vou dar comida e pronto. Ah, não merece minha atenção que eu tô dando, não. Tô só passando estresse, gente. Eu tô com taquicardia, de verdade. Sabe? Tô passando mal de nervoso aqui. Olha aqui a criança no vercadé, Rubi. Vem. Larga no chão. Vai. A mamãe tá próxima. Não quero mais saber de botar no tapete, não. Vai ficar no chão. Quer saber? Tchau, Bercinhos, tá bom? Vai ficar no chão agora. Me irritei. Não tá usando mesmo? As crianças não usam? Elas ficam no chão? Então... Fica no chão. Vai envelhecer amanhã mesmo? Um dia no chão não vai matar, não. A outra aqui, ó. Botou aqui fora. Pra que isso? Por que que não botou aqui, que é coberto? Ai, eu não acredito. Ei, comprei um presente especial pra você. Uma das pessoas mais legais da vizinhança. Ah, não. Seu filho da mãe. O que que você tá fazendo aqui? Pois eu vou vir. Eu quero pegar o presente. Ai, não consigo. Ah, tá. Peraí. Tô com a pessoa errada. Eu vou... Opa. Saia do meu gramado. Olha isso, gente. Envia imediatamente esse sim pra casa. Sem perguntas embaraçosas. Sem rece... Não, eu vou pegar o presente. Sim. É lucro pra mim, né? Depois eu expulso ele. Primeiro eu vou pegar o que ele trouxe aí, porque, né? Gente, é muito bugado. Ela não para. Ela tá... Pega a criança, põe a criança no chão. Pega a criança, põe a criança no chão. Pega a criança, põe a criança no chão. Sabe? Tá assim... Extremamente... Tá impossível. Não, não tá impossível. Mas, assim, tá bem... Né? Eu vou acelerar. Dê meia-noite e já vou... Ai, não tem bolo. Hum? Deixa eu ver o que ele me trouxe aqui. É... Um violino produzido. Quanto custa? 425. Obrigado, Daniel. Agora pode ir embora. Eu não te quero aqui, não. Tá? Tchau. Gente, vou colher, assim, o máximo de coisas que eu posso colher pra vender. Porque, assim que eu... Eu preciso de uma bancada. Preciso de uma geladeira. Preciso... Fazer um quarto pra essas crianças. Vou começar a fazer minha casa. 3 mil é pouco? É pouco. Pouquíssimo. Mas eu vou ter que dar um jeito. Não posso mais ficar no barraquinho agora que as crianças vão crescer. E aí, achei uma cápsula. Vamos procriar a RAM. Pra vender, né? Pronto. Cápsula eu também vou vender. Peças de aprimoramento. Olha, pelo menos tudo é bem relativamente perto, assim, sabe? É... Dá pra... E, assim, o mundo em si do reino da magia é aberto, né? Então dá pra eu procurar tudo que eu tenho que procurar ao redor. Sem precisar sair do meu lote, né? E... É perto. Não é um mundo grande. Então dá pra eu, né? Fazer tudo que eu tenho que fazer. Ai, ai, pronto. Colhi tudo. Segundo round. Hora de amamentar essas crianças. Deixa eu ver quem tá com mais fome aqui. Deixa eu ver, gente. Ó, então temos cápsula. Ai, gente, eu vou arriscar. Vou abrir a cápsula. Quero descobrir o que tem dentro. Vai que tem uma... Ó, a cápsula custa 70, tá? Se eu abrir, 75. Aí, ó, já tive 5 simoleons de lucro. Peça de aprimoramento. Maçã e limão. Sálvia. E uma rã de 10 simoleons. 228. Ok. Foi tudo? Foi tudo, né? Ai, temos 2 metais e 4 cristais. Só preciso de tempo pra conseguir produzir joia. Porque, assim, material eu tenho. O problema tá sendo realmente o tempo, né? Pra ajudar, o outro fez uma primeira explosão aqui. Ai, me enjoou no irmão. Ai, que nojeira. Pronto, já amamentou? Passa pro próximo. Põe no chão. Agora todo mundo vai começar a chorar. Ai, que lindo, né? Nossa, maravilhoso. Como eu amo essas crianças. Gente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Como que nenhuma criança foi levada ainda. Porque, cara, eu tô levando isso aqui. Nossa, com desespero. Que medo, viu? De ser levado. Mas, assim, tô aguentando, né? Tô surtada. Tô surtada. Maria tá precisando de um estarja preta? Tá precisando? Pronto, mulher. Troca a fralda dele. Ai, tô no último, gente. Última criança. E agora é meia-noite. Nossa. Vocês sabem o que isso significa? E chegou o aniversário. Nossa. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado. Acabou. Acabou. Acabou esse chororô. Tá? Termina aí de amamentar a pestinha. Vai. Só vai, mulher. Amamenta. Troca a fralda. Ainda gosmelou em mim. Ô, criança, viu? Troca a fralda. E põe no chão. Vamos fazer o bolinho. Como é que a gente vai fazer o bolinho? Vamos comprar geladeira. Vamos comprar bancada. Vamos comprar forno, né? É o jeito. Põe no chão. Põe no chão. Acabou. Ai, como é que eu vou fazer o bolo se eu não tenho os ingredientes, Isabela? Ai, esqueci disso, né? Como é que eu vou envelhecer essas crianças? Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Eu não vou usar ingredientes preparados porque eu não tenho batedeira, tá? Então, ó, pra fazer um bolo, eu preciso de ovo. Ovo, ovo, ovo. E se fosse de chocolate, eu precisaria de chocofruta. Tá bom? Vamos fazer um pedido, então, de entrega. Putz, meia-noite. Eles não vão vir entregar esse horário. Vamos tentar, né? Ó, chegou. Tá? Que bom. Moço, que bom. Que você vê. Falando nisso, eu preciso mudar minha caixinha de correio pra cá. Ele sempre vem aqui desse lado, né? Ai, gente, eu já sei porquê que eu... Eu acho que eu já sei porquê que ela tá tomando banho rápido. Porque o chuveiro tá na frente das crianças. Eu afastei um pouco ele. Vamos ver se agora ela toma... Nossa, começou a nevar. Era isso mesmo, gente. Porque eu tava perto das crianças. E aí não pode, né? Assim, não pode ficar sem roupa na frente de crianças. Tudo bem. Isso vai acabar porque eu vou fazer um cômodo. Bom, vamos começar a envelhecer as pestinhas? Deixa eu... Eu vou começar a envelhecer quem tá com mais fome primeiro, né? Então, vamos lá. Onyx. Aê! É só pra velhinha, Onyx. Ai, eu vou tirar essa parede daqui porque eu preciso tirar uma foto, né? Da Thumb. Da criança envelhecendo. Então, parede vai pra lá. Lixeira também. Pronto. É! Nossa, cuspiu tudo no bolo. Ô, coisinha fofa. Ai, até que enfim, gente. Vai ser na mesma coisa, tá? Aleatorizar. Encantador o Jasper. Ai, que benção. Nossa, gente. Quando... Olha a diferença de tamanho. Que coisa, né? Agora é o citrino. Vamos lá, citrino. Foi, mais um. Ai. Nossa, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu tô aliviada. Bobo. Citrino vai ser bobo. Tá bom. Não sendo um bebê de cola, você pode até ser maldoso. Não, maldoso não. Ih, ó. A família mandando presente. Não quero saber de vocês, tá? Quando eu precisei, vocês viraram as costas pra mim. Não, criança, não. Ai, ele vai pegar o bolo. Não acredito nisso, criança. Ainda bem que eu tenho um ódio de fazer crescer, né? Então, crianças, vamos crescer. Queria soprar um por um, né, gente? Mas a criança pegou um pedaço de bolo. Então, vamos crescer todo mundo junto. Esmeralda. Vai ser boba. Cubi. Vai ser independente. Ah, amo. Amo crianças independentes. Lazuli. Maldo irritável. Gente, o Lazuli é mimado desde quando nasceu, viu? Acabou. Foi todo mundo? Não, ficou um aqui, ó. A Jade. Tá faltando a Jade. E tá faltando o Onix. Ah, vai crescer agora. Jade. Boba. Nossa, só tem criança boba nessa família? Onix, só falta você. Ah! Onix vai ser bobo. Tá bom. Gente, vocês não estão entendendo? Eu tô muito feliz. Tô muito feliz que eles cresceram. Olha essa criança sardenta. Que coisinha linda, gente. Ele com sardinha. Ai, que coisa mais chuchucosa. Acho que eu dou uma olhadinha aqui um por um pra ver como é que eles estão. Agora sim, gente. Agora eu vou trocar a roupinha deles no cast, tá? Como bebê de cola, eu tava com tanta raiva que eu não troquei de ninguém. Mas agora eu vou arrumar eles bonitinho. O Jaspe já nasceu com extensão de cílios. Ai, ai. O citrino. Cadê ele? Ai, o citrino não dá pra ver direito. Mas ó, fofo. Também tem sardinhas, tá? Também tem sardas. Ah, esmeralda. Tá aqui. Nossa, gente. A maioria das minhas crianças é tudo sardenta. Eu não tenho sardas. Por que será? O Daniel Encantos também não. Olha, mais sardinhas. Essa daqui é a Rubi. Rubizinha, né? Lazuli. Deixa eu esperar ele sentar. Ai, deixa eu ver. Rubizinha. Tá aqui. Vamos arrumar essa sobrancelha depois, né? A Jade. Cadê a Jade? Ah, tá aqui. Veja. Gente, todas as crianças têm sarda. Essa é a Jade. E esse é o Onyx, que vai pra capinha. Bom, vamos lá, vai. Eu vou tentar mexer aqui nessa casa. Eu tenho 3 mil simoleons. Vamos comprar as caminhas. Deixa eu ver a cama mais barata. 150. Deixa eu ver se tem outra. O saco de dormir é 140. Não, vai essa aqui mesmo, tá bom? 150. Tá, me sobrou 2 mil simoleons. Posso tentar fazer um cômodo. Deixa eu ver. 1.600. Tá. Aí as colunas eu posso vender, ó. 25 simoleons cada coluna. Pronto, gente. Não se enganem, tá? Ainda é um barraquinho. Mas é um barraquinho onde a gente não vai passar frio. Tá bom? Fiz aqui, então, um cômodo. Passei o chuveiro pra cá. Vou comprar um vaso. Porque chega de fazer... Deixa eu vender essa moita aqui, ó. 44. Aí eu já consigo comprar uma privada, pelo menos. E acabou o meu dinheiro. Não vou conseguir pintar. Não vou conseguir pôr janela, por enquanto. Vai ser assim, ó. Então, assim, temos os bercinhos, né? Deixa eu pintar aqui de cores diferentes, ó. Rosinha. Rosinha. Verde. Verde. Amarelo. Ah, pode ser essa cor aqui. Só pra ter uma corzinha diferente, né? Pronto. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, e eu contei errado. São 7 crianças. Putz. Eu vou vender aqui pra comprar mais um berço, hein? Não tenho mais nada pra vender. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, eles não vão dormir tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho. Deixa assim, por enquanto. Tá? Depois eu compro mais um berço. E boto aqui, ou aqui, sei lá. Eles reveza pra dormir. Sem problema, não. Por enquanto, meu barraquinho tá desse jeito, tá? Mas, assim, agora eu tenho esperança de que eu vou conseguir viver, né? Fazer meus cristais. Começar, de fato, explorar as coisas aqui. Crianças que não comeram bolo, comam, vai. Pega aí um pedaço de bolo. A mamãe tá exausta. A mamãe precisa descansar um pouco. Não é nem a mamãe Maria, é a mamãe Isabela mesmo. A Isabela está exausta. Maria, dorme direito. Agora você pode dormir, tá bom? Para de chorar, criança. Você tá com frio. Troca de roupa. Pronto. Ai, gente. Tá. Por enquanto é isso, tá bom? No próximo vídeo, eu volto com as crianças arrumadinhas. Eu acho que cada uma vai usar uma cor pra eu conseguir diferenciar. E eu vou pesquisar a cor das pedras. Por exemplo, o rubi eu sei que é vermelha. Então, eu vou deixar a menina aqui com as roupas vermelhinhas. Pra gente saber identificar. Agora, o citrino, eu não sei que cor que é. Vou pesquisar. Dependendo do estilo de cor da pedra. É as roupas dessas cores que ele vai usar, tá bom? E aí, assim por diante. É isso, gente. Bom, pessoal. Por hoje é isso. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho